Solta o best beat, porque essa aqui já é hit Solta o best beat, nóis é o terror da city Solta o best beat, o plano ainda é ficar rich Chop e o branco em outro feat, é o de feat tipo dinamite Solta o best beat, porque isso aí tá... Boa noite! Jalo Beats, na mão Rô, 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 rô Cê tá ligado que eu te mato, nessa vida que eu prospero O janta faz a rima, minha nota não é zero Sabe por quê? Nesse cara aqui eu não espero pra rimar Aprimoriamente eu sou leal 2.0 E aí, cê não vai aguentar, não rima nada Sabe que eu te mato, é rima estruturada Cê ganha de mim até no outro barulhense Eu posso fazer trança e rima do teu trance Mas eu vim mudar o ditado, então pode pá O raio não vai cair duas vezes em diferente lugar Mas sabe mano, que a rima afeta Eu sou poeta, meu meu rima cê fala Pelos créditos do prefeta Aê, aê, aê Oh, 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 oh Você falou que o J é profeta Você é do sal, fala que o J é profeta Qual do J é, qual, qual E o bagulho é fica Você não pega essa parada Cê tá ligado mano Que você não tem levada Se põe no eu sou o leal Que é 2.0 Assume que você aprendeu com o irmão mais sério E o bagulho é fica Te clica essa parada Não é sem sorrisinho Essa porra é quebrada Por isso que eu quero que se entoura na sessão Seus trocadilho decorada Vai ser tudo por caixão Então se liga Não adianta seu sorriso Marela Não é dragão Mas vai ficar Pantela E o bagulho é foda Mano é sem essência Decadência Tá ligado que o rap é a minha essência Barulho, barulho Parulho, barulho Parulho Cê é louco Por ordem de rimas rapaziada Faz barulho para as imãs do JP Faz barulho para as imãs do JN Jurados 3, 2, 1 JN, primeiro round Terminou Terminou Tipo assim, família Só pra não morrer a vibe, certo? 20 é da horinha Aê, guarulhense Essa é a nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue É o segundo guarulhense Essa é a nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue Os cara quer ver sangue? Então pode pá Puxa aqui o sangue E o jota menor Vou arrancar E o bagulho é foda Cê tá ligado Se excremento É menor na idade E também menor no seu talento Então o bagulho é zica Te falo essa parada Cê tá ligado Eu não preciso portar quadrada É tipo a rosa no pescoço Rãs é groso Mas você troca as armas Pode pôr dois microfones E o bagulho é zica Você não pega essa Se não rimar bem Cê tá ligado Se pode a peça Porque o bagulho é foda Não é leal 2.0 Se você pisa foda Vai perder de 2 a 0 Porque o bagulho é zica Mano, já te falei E nessa porra O jota mostra que é sensei É sensei, mano Por favor, não tente Não sou sensei Você tá mais vendido Os produtos da sense Eu sou o principal Ele é com a dejuvante O que vocês querem ver? Sangue Batalhão com o JP Vai morrer nesse instante O que vocês querem ver? Sangue Ó Tipo assim, ó Falou de irmão mais velho Você não anula Sabe que nessas ideias Ele não regula Você tá sem dedo Você pode ser o Lula Hoje o irmão mais velho Vai apoiar pro caçula E aí? Você não vai aguentar comigo? Você sabe, né? Meu mano, é inimigo Como treinar o seu dragão? Eu te mato improvisando Eu não sou treinado Eu já nasci voando E aí? Você não tá aguentando? Você sabe, né? Meu parça Que já tá aqui Tá te ultrapassando Eu já nasci voando E é banguela Pode ir pra A rima aqui é boa E eu vim te congelar Como treinar seu dragão Por isso você tá expulso Você não vai ganhar Não adianta dar soluço Muita marido Puxa no meio de família Quem é o que? Quem é o que? Mas geral Tem geral Então, velho Mas geral É a plateia Pela plateia Geradas Geradas no 3, 2, 1 Terceiro round Quem que é o terceiro round Grita Sengue 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 E aí? Não deixa a vibe morrendo A família Geral Tomou pro alto Fica a mão pro alto Na virada do bicho Geral Geral Todo mundo aí É no fogão Aí, ó Go 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 E você tentou Contar meu pipa Mas só deu estirando O que vocês querem ver Sengue Batalha do Guarulhense Essa aqui é a nossa gang O que vocês querem ver Sengue Tipo assim, ó Cê vai perder Porque esse cara Falou até de Como treinar seu dragão Por isso eu mato E você é um cuzão Cê não ganha muito tempo Por isso é ramelão Então contra o J Cronos Treinar o seu dragão Eu não ganho muito tempo Porque eu sou muita treta Que se encontra O sistema Tá na porta e na ampulheta E o bagulho é zika Explica essa parada Tempo pra mim é nada Cê manda decorada Cê quer falar de ampulheta E evite bater Junta todos os deuses Doenito que não fez do JP E aí Cê não vai aguentar o proceder Porque cê vai errar Deus do céu Queima você É tipo ampulheta Não aguenta no concreto Cê vai ganhar Quando acabar a areia do deserto E o bagulho é zika Eu falo essa parada Não manda nada Cê tá ligado Só criata Ele falou de deserto Nesse é o acete Só que eu sou missionário Jesus Cristo Essa é a quarenta noite E aí Cê não vai aguentar Cê é copo E nesse deserto Eu acabei com o CD Juju Quarenta noite Cê tá ligado Não manda nada Cê não corre Do meu rap São quarenta madrugada E o bagulho é zika Eu mando nessa porra Cê tá ligado Já falei que aqui Ele mate o amor Ele falou que é de deserto Só que perde nesse jogo Porque eu sou esperto E eu não falo de logo Falou que é de deserto Eu saco o jogo Mas sabe que eu sou seu Deus Por isso que aparece Pô sem fogo Aparece pro seu povo Mano eu te explico Cê tá ligado nessa porra Você corre o perigo Eu já falei Já te matei É o seu jazigo Não é deserto É o mar que tipo Minha desertigo Vocês ouviram as imãs Família Muito barulho Pra esse terceiro Rode Quem começou as imãs Foi o JP Barulho pras imãs do JP Barulho pras imãs do JN Jurados 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 no 3, 2, 1 JP próximo a FAT Palmas e barulhos Para os dois MCs Tchau 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 Tchau.